Fala nação no Brunegra, domingo de dia dos pais, parabéns a todos os pais, principalmente os rubro-negros, né? Parecia o final de semana perfeito, né? Os antes perdendo, né? Hoje o outro empatou no Maracanã com lanterna, mas o Flamengo também fez questão de perder. O Flamengo que estava sobrando em cima da Ponte Preta no primeiro tempo, jogou muito bem, mas não fez, perdeu muito gol e no segundo tempo a troca do Alan Patrick, que estava comandando aquele meio de campo do Flamengo pelo Luiz Antônio, foi assim, o fim. O fim, Cristóvão. Sinceramente, inadmissível. Desestruturou o meio de campo, o Flamengo tomou um gol que pra mim também foi atrapalhado da nossa zaga, mas não teve poder de reação mais uma vez. Foi o quem não faz, leva, né? Ainda temos que contar com a ditadura da arbitragem, porque a gente não pode mais reclamar de nada. O guerreiro lá tomando porrada em cima de porrada foi reclamar, tomou o cartão amarelo. Estamos sem guerreiro contra o Atlético Paranaense no Maracanã, na quarta-feira. Enfim, nesse dia dos pais, mais uma vez o Flamengo foi uma mãe. Saudações do grupo. E aí